E aí Veges, tudo bem com vocês? Rosemir Folhas aqui e hoje eu estou aqui atendendo a pedidos e vou fazer um review da botinha Naturale, a nossa queridinha. Bora? A bota Naturale já é uma bota que a gente já tem aqui na Vegano Shoes há vários anos. A gente tem essas estampadas que já virou a identidade da marca que a gente já tem há vários anos. A gente tem várias configurações aqui em lona, em laminado sintético e eu vou mostrar para vocês a diferença de material de cada um delas para que você possa entender exatamente o que está comprando. E para começar eu quero mostrar para vocês esses três tipos de solas que vão na bota Naturale. A preta é uma borracha reciclada, que é aquela borracha que eu expliquei para vocês que vai um percentual de pneu e de vários rejeitos aqui dentro. A principal característica dessa sola é que ela é muito aderente ao solo porque ela é uma sola feita de borracha, a mesma borracha do pneu que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Já a sola caramelo e a preta, ela é feita de um polímero, ele é muito flexível também. Ele tem uma aderência legal, mas não tanto quanto a de borracha preta. A principal característica dessas duas solas aqui é que elas são muito leves, mas muito leves mesmo. Então a sua bota vai ficar muito levinha. Se você está procurando algo bem leve, escolhe aqui uma que tem, alguma bota que tem. Essa sola caramelo ou a marrom. E passando para o cabedal, que é a parte de cima, a gente tem aqui algumas estampadas. Todas que são estampadas são feitas em tecido Oxford estampado. Mas tem um pequeno detalhe. Esse tecido, ele é dublado com uma camada emborrachada. Então ele vai ficar muito resistente também. Inclusive se você for usar em trilha, a gente indica ou essa estampada, todas essas que são estampadas, ou as de lona, que é aquela lona de caminhão, que também mostrei para vocês em um vídeo aqui no canal. Então se você quer uma bota para trilha, para surrar muito, escolhe essas estampadas ou essas de lona de caminhão. As duas, além de ter um tecido muito forte por fora aqui, que é a lona de caminhão e esse outro tecido estampado, além disso, elas vão contar com essa camada de dublagem emborrachada, que vai ficar muito resistente. Depois a gente passa aqui para as botas de laminado sintético. Essas aqui a gente lançou recentemente. Elas estão com o nome de Soft no site, porque ela é feita de um laminado sintético bem diferente. Ele é um PU, mas ele é um PU que parece camurça. Então ele é bem resistente também, mas ele é aveludado, então ele tem um toque muito macio e vai ficar bem legal. Você pode usar essa também em trilhas se quiser, mas ela é mais indicada para uso urbano ou trilhas mais leves. E por último, a gente tem as que são feitas totalmente aqui em laminado sintético, mais liso ou com uma leve estampa. Esses laminados também você pode usar em trilha, mas a gente indica só para a trilha mais leve, porque ele não vai aguentar tanta flexibilidade como a lona de caminhão. Então se você quiser algo aí para ralar muito, porque quando a gente está caminhando, eu mesmo dou cerca de 8 mil passos por dia. Então se você quer algo que vai conseguir flexionar muito e você vai conseguir aí ter uma vida útil muito grande da bota e uma trilha mais pesada, eu recomendo que você utilize ou as de lona de caminhão ou essas estampadas, beleza? E passando aqui para o interior, eu preciso mostrar para vocês que todas elas são completamente forradas com tecido por dentro. E entre o tecido e o material externo, a gente tem aqui uma espuma que vai dar muito conforto. A gente tem essa espuma de cima aqui, que também ajuda muito na região do tornozelo e do calcanhar a dar mais conforto e aquela pisada bem firme que a gente precisa aí nas trilhas. E é claro, ela vem com uma palmilha também, bem confortável, que vai conseguir absorver o impacto aí da sua pisada para você caminhar aí ou até mesmo correr com essa botinha. E aí vem aquela grande pergunta que muita gente quer saber, se essas botas são impermeáveis. A gente não está fazendo bota impermeável ainda, mas elas têm uma resistência muito grande, até porque eu disse para vocês que as que são feitas de tecido, elas possuem essa camada emborrachada que vai ajudar muito a dar resistência à água. Então a sua bota não vai ficar totalmente encharcada, ela tem uma resistência muito grande. Mesmo essas de tecido, a água não vai penetrar ali dentro. Você pode caminhar em grama molhada, em calçada molhada, que dificilmente a água vai entrar dentro da sua bota. O que você não pode fazer é colocar totalmente imerso dentro d'água, porque já fiz o teste e depois de cerca de 4 a 5 minutos, a água vai começar a entrar no interior da bota. Ela consegue lentamente entrar aqui no buraco das costuras, então ela não é impermeável. Mas sim, ela tem uma resistência muito grande à água. Você vai poder usar na neve, você vai poder usar aí nas suas trilhas, tranquilamente, sem medo de ficar com seu pezinho molhado. E se você precisar passar aí dentro de algum rio, algo assim, e mergulhar a bota na água, pode passar com tranquilidade, porque você vai conseguir secar sua bota muito fácil. Ela é de secagem bem rápida, eu já fiz o teste, uso ela nas minhas trilhas. Então, pode ficar tranquilo, que isso não vai ser problema. Então, essas são as principais características da botinha Naturale. Eu espero que você tenha gostado. E se você ficou com alguma dúvida ainda, pergunta aí embaixo que a gente vai responder. Ou se você quer saber sobre algum outro produto, é só pedir aí que a gente vai fazer o vídeo e vai explicar tudinho pra você. Valeu, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha aí, que vai ajudar a gente e vai também ajudar o veganismo. Muito obrigado, valeu e tchau!